Bota a música aí pô Entra na próxima direita Cadê o moleque? Não, dá pra filmar É do outro lado Entra na minha direita É do outro lado É do outro lado A gente vai ter que ouvir O outro lado É do outro lado Eu bota A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL